Considera a função cuja expressão é y igual a 3x, que é a equação de uma reta, e cujo gráfico está representado aqui na nossa figura. Enfim, podemos dizer, designar também esta expressão por fx. E, por exemplo, quando o x é igual a 1, o valor que a função toma é 3. Portanto, se o x for igual a 1, o fx é igual a 3, e é isso que a expressão da função nos diz, não é? f de 1 igual a 3 vezes 1 igual a 3. E estamos a usar o gráfico desta forma. Agora, se nós considerarmos a função inversa, a função inversa faz o quê? Ela usa o gráfico no sentido contrário. Ou seja, se eu designar a minha função inversa por f menos 1 de x, então o valor por f menos 1 de 3, a imagem de 3, temos aqui o 3, a imagem de 3 por f menos 1 é igual a 1. Agora, considera o que é a derivada para a função direta e para a função inversa. E, neste caso, que a função é uma reta, no caso da função direta, o que é que acontece? Na função direta, digamos assim, nós estamos a observar a função desta forma. Os nossos pés estão assentos no eixo do x e os nossos olhos estão a olhar para o eixo do y. E qual é a derivada que este observador vê? Ele considera dois pontos da sua reta e a derivada é a divisão desta medida, que é 3, que é o y, por esta que é o x, que é 1. A derivada é 3. E é isso que vemos aqui, calculando y' derivada de 3x, derivada de um produto com um fator constante, o fator constante passa para fora, derivada de x é 1, derivada é 3. Agora, o que é que o observador que está a usar a função no sentido inverso, o que é que ele vê? Os seus pés estão assentos sobre aquilo que para ele é o eixo do x. Ele quer calcular imagens dos valores de y e vai calcular essas imagens no eixo do x, que é para onde os seus olhos estão a olhar. Então, qual é a derivada desta função agora? Bem, o observador está a olhar para uma reta. Só que agora, a variação, se ele considerar estes dois pontos, a variação em y, o y para ele passa a ser este. E o x para ele passa a ser este. Portanto, se ele dividir esta medida, que é 1, por esta medida, que é 3, ele vê um terço. Portanto, a derivada da função direta é 3. A derivada da função inversa, vou indicar assim, é 1 terço. E tu podes ver que é o inverso da derivada do f' da função f. Escrevendo de uma forma mais rigorosa aquilo que vimos, vamos ter o seguinte, esta é a nossa função f de x. Suponhamos que o nosso x é igual a a e que a imagem de a pela função f é b. Então, o que é que a gente viu? A derivada da função f no ponto a é, já vimos que é 3, e o que nós concluímos é que a derivada da função inversa calculada no ponto b, é igual ao inverso da derivada da função direta calculada no ponto a, ao inverso da derivada da função calculada no ponto a. E esta é a relação entre as derivadas de uma função direta e de uma função inversa. Como exemplo, vamos calcular a derivada da função inversa de x². Se considerarmos y igual a x², qual é a função inversa desta? Como é que a gente faz? Resolvemos em ordem a x, retiramos a raiz de ambos os membros, à esquerda fica a raiz de y, à direita fica módulo de x, mas nós estamos a considerar aqui a função x² definida apenas para valores positivos de x, de facto maiores ou iguais a zero, incluímos também o zero. E portanto, o módulo de uma função positiva, ou no mínimo nula, é ela mesma. Portanto, aqui temos raiz de y igual a x. e esta é a nossa função inversa. Se nós, na função direta, fornecermos um x, calculamos um y, que é o x². Se nós, na função inversa, fornecermos um y, calculamos um x, que é a raiz desse y. no caso concreto, aqui, se o nosso x for 2, o x² é 4. Portanto, calculamos a imagem de 2 pela função direta, 2² é 4. A função inversa, se o nosso y for 4, o nosso x é 2. se substituirmos aqui o y por 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Como sabes, ou podes recordar, revendo o que dissemos sobre a função inversa, se nós, com uma função, os valores que a gente fornece costumamos indicar por x, e os valores que a gente quer calcular indicados por y, portanto, esta é a função escrita na fórmula estándar. A função inversa é esta aqui. Ora bem, então, vamos por aqui que a nossa função direta é x² com x maior ou igual a 0. Ok? x maior ou igual a 0. Temos de ter atenção que estamos a considerar valores deste tipo e que a nossa inversa é a raiz de x. Ora, a fórmula da derivada da função inversa, qual é o objetivo dela? é calcular a derivada da função inversa sem ter que calcular a própria inversa. Ou seja, repara na fórmula que nós vimos antes neste vídeo. Repara o que é que ela nos diz. Tu tens a tua função direta f e tens a tua função inversa f menos 1. e queres calcular a derivada da função inversa num ponto B. Ok? Agora vê o que é que o segundo membro tem. No segundo membro não há função inversa nenhuma, só há função direta. Portanto, esta fórmula permite-me calcular a derivada da função inversa mesmo que eu tenha só a função f e o f' sem ter que precisar de ver quem essa inversa é. E, portanto, se tu usares aqui o ponto 2, vamos ver isso aqui com o ponto 2. Este é o ponto x igual a 2. E a imagem dele pela f de x é 4. Então, agora, eu quero calcular a derivada da função inversa no ponto 4. Quero calcular a derivada desta função no ponto 4. E o que é que a gente viu há pouco? Vamos cá voltar acima. Ok? Eu quero calcular a derivada da função inversa no ponto B. E o que é que a gente viu? É igual à derivada da função direta no correspondente ponto A. Neste gráfico. Ok? Portanto, eu quero calcular a derivada da função inversa no ponto 4. A derivada que um observador vê daqui. Ok? E quero calcular a custa da função direta. Portanto, 1 sobre a derivada da função direta no ponto 2. Na imagem pela inversa aqui deste ponto. Portanto, quais são os meus dados? a função direta o ponto onde eu quero calcular a derivada da minha inversa e a derivada da função direta neste caso no ponto 2. Portanto, mesmo que eu não tivesse calculado inversa nenhuma, que não tivesse calculado isto, o que é que eu agora faço? Deriva a minha função direta é a derivada de x quadrado que dá 2x. E agora calculo no ponto 2. A derivada no ponto 2 é 2 vezes 2 igual a 4. E agora calculo aqui a inversa dela 1 quarto. Portanto, repara o que é que a gente fez? Nós calculamos a derivada da raiz no ponto 4 que era a função inversa que é a que temos aqui sem necessidade de usar a inversa a raiz. Claro que se tu agora for usar a raiz se tu for dizer assim ah, mas eu não quero calcular a minha inversa por intermédio da função direta porque eu no outro ponto do meu cálculo já vi quem a minha inversa é. E portanto se quiser calcular a minha inversa no ponto derivada da minha inversa no ponto 4 o que é que eu faço? Derivo a inversa que nós vimos que é 1 sobre a raiz 2 raiz de x e agora se eu calcular no ponto 4 faço se fizer o meu x ser 4 estou aqui a pôr 4 em baixo raiz de 4 é 2 2 vezes 2 é 4 1 quarto portanto repara derivada da função inversa calculada a partir da derivada da função direta e derivada da função inversa calculada diretamente deu-nos o mesmo valor 1 quarto 1 2 2 1 2 2